Não importa de onde você vem, só precisa chegar e mandar bem Todos querem uma chance e eu também Não importa onde quer estar, é difícil mas dá pra alcançar Eu tô pronta, não vou deixar passar They say be like this, we don't really care They say be like that, we don't keep on dancing Show them what you got I'm gonna show, show them what I got They say be like this, we don't really care They say be like that, we don't really care Keep on dancing, show them what you got So let me show, show them what I got Corro, me encho de força, sigo o meu plano Não deixo ninguém ver que eu não sou perfeita Faço por mim mesma, bora lá Você tá ligado que a gente não para, né? Corro, me encho de força, sigo o meu plano Pra todo mundo ver que eu sou perfeita Faço por mim mesma, bora lá Acha que a gente nasceu ontem Acha que a gente nasceu ontem Acha que a gente nasceu ontem Não importa de onde você vem Só precisa chegar e mandar bem Todos querem uma chance e eu também Não importa onde quer estar É difícil, mas dá pra alcançar Eu tô pronta, não vou deixar passar É tão fácil olhar e achar que eu tô numa boa Você mal sabe Mas eu não queria estar em outro lugar Podia ser fácil, mas não é Corro, me encho de força, sigo o meu plano Não deixo ninguém ver que eu não sou perfeita Faço por mim mesma, bora lá Você tá ligado que a gente não para, né? Corro, me encho de força, sigo o meu plano Pra todo mundo ver que eu sou perfeita Faço por mim mesma, bora lá Acha que a gente nasceu ontem Acha que a gente nasceu ontem Acha que a gente nasceu ontem